Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje o papo de mãe vai ser com uma convidada especial, que é a Carol. Hoje é aniversário da filhinha dela, Bia, vocês já viram ela nos vídeos, já viu a Carol também nos vídeos. E ela fez uma decoração maravilhosa. E todo mundo fala pra mim, pergunta, ai Flávia, você já pensou na decoração da festa da Vitória, não sei o que, e eu ainda não pensei. Claro que eu não vou fazer igual pra Carol, mas é uma ideia pras mamães de plantão, o pessoal que me assiste. Não só pra criança, né Carol, mas tá linda assim, pra adolescente. Tem gente que me perguntou se era pra noivado. Noivado, adolescente, eu se eu fosse adolescente adoraria uma festa dessa. E porque tá muito charmoso, muito florido, assim, eu não vejo a hora de mostrar pra vocês. Eu vou mostrando cada pedaço e eu vou deixar a Carol explicando o que que ela fez. Essa aqui é a Juliana, mais nova brasileira na cidade. Bem-vinda, Ju! E ela ajudou muito a Carol. Eu vim aqui, elas estavam lá trabalhando, trabalhando. Meu Deus do céu, não pararam, são super criativas e talentosíssimas. A gente acabou fechando a janela ali, a cortina, porque tava contra a luz. Olha que lindo os pompons de cima, assim, a gente pode fazer um tutorial de como fazer isso, que é super fácil. O pompom? Perfeito, marcado. Então o tema é tudo de fada, olha os jardins. Você vê que é coisa simples, mas fica chiquérrimo e super bem feito. Aqui elas fizeram os docinhos, o que que é isso aqui é? Beijinho. Beijinho. Bicho de pé. O carne ali. Bicho de pé. E isso aqui é mousse de limão? É, mousse de limão. Tartinho de limão. Nossa, ficou lindo. Aí a Carol fez os cupcakes. Aqui também tem mousse de limão. Olha isso daqui, gente, super simples e fácil, mas olha o efeito que dá. Folhinhas de musgo com a borboleta e flores. Você põe um pouquinho de água, porque ele é vivo. Aí você põe um pouquinho de água e ele fica mais verdinho. Flores artificiais, coloquei dentro uma borboletinha. Nossa, olha que simples. E é numa jarrinha de geleia, né? Digamos assim. Muito, muito lindo. Ah, olha esse daqui, gente, que coisa mais linda. É um aquário, né? É um aquário. Um aquário com jardinzinho. Ela colocou musgo também e fez a fadinha Tinkerbell. Esse daqui são florzinhas lá de casa. Olha que lindo que ela fez. Colocou a florzinha e o passarinho junto. E isso aqui é a bolacha mais gostosa que eu já comi na minha vida. Na verdade, parece o Twix. Sabe, gente, Twix, um dia, se ela quiser, eu vou fazer esse vídeo pra vocês, porque ficou muito, muito gostoso. Ela também comprou flores artificiais, colocou aqui num vaso, ó, pendurou uma borboleta. Tá muito, muito lindo. Ela enfeitou o piano também com as jarrinhas. Olha as forminhas. Foram elas que fizeram também. Ela tem um cortador, né, Carol? Um cortador automático. As meninas que fazem spray book devem saber. Ah, então isso aqui é a coisa que faz... Dá pra cortar o que quiser. E ela... A forminha aqui tem... Essa forminha tem um formato de flor. Daí elas dobraram pra cima e colocaram a graminha em volta. Olha o efeito que deu. Coisa mais linda. Mas olha que lindo. Ela colocou flores penduradas ali, uma bola de flor ali no meio. Ficou tudo muito... Ai, olha os lustres também. Ela colocou um enfeite de missão... De pérolas, né? Mas olha que ideia, gente. Agora, que linda a entrada da casa. Tem as florzinhas dela, claro, né? Um catavento. Aí ela colocou umas bolas de flor aqui na entrada também. Uma cesta de flores ali. Uma bola de flor aqui em cima. Você abre a porta. Olha a guirlanda na porta. Que linda. Que linda aqui. Com passarinho e tudo. Tudo rosinha. E do lado esquerdo ela colocou uma arara. Pra as crianças colocarem sainhas. E as asas. Claro que não só as crianças vão usar as asas. Eu tô usando uma. Inclusive pra combinar com o meu batom. Que tá todo mundo perguntando. Esse aqui é o Flat Out Fabulous. Da MAC. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de Back to MAC. Que eu troquei o batom. Lá fora ela fez uma decoração. E eu vou mostrar pra vocês. Aqui também na porta. Essa porta dá lá pra fora. Então colocaram as flores penduradas ali. Com passarinho. Ficou tudo tão... Carol ficou muito... Ah! Quem apareceu? Tá parecendo o Rambo, minha filha. Você tá parecendo o Rambo. Eu vou trocar de roupa dela já já. Pra você combinar com a festa, princesa. Tem até asas pra mim. Também. Que é o quintal. Ela achou um bouncy house. Aquela pula-pula. Muito legal online. Gente, eu não tinha visto os passarinhos. Que lindo! Ela me deu e eu falei, eu vou levar porque vai ter uso. Tudo se reaproveita, não? Não há os passarinhos da casa dela e ela me deu o amor. Nossa, ficou demais! Olha isso que ela fez embaixo da árvore, gente. Chegar mais perto pra mostrar os detalhes. Olha... É tudo de feltro, Carol? Tudo de feltro. Nossa! Carol, essa flor você vai ter que ensinar. Porque... Qual certeza? Nossa! Olha que coisa linda! E aí a gente fez com o tubo de PVC. E... E aí pôs e encapou com o feltro. Mas olha, isso aqui eu aprendi com a minha mãe a fazer essa. que era uma guirlanda do Espírito Santo. Aí eu aprendi. Então a gente fez essa grande. Nossa, que linda! A gente tirou a volta de uma pequenininha. Olha, rosa! Que barato! E essa aqui é a florzinha de cabelo. Quem sabe fazer essa, faz as florzinhas de cabelo, faz qualquer coisa. Ah, eu não sei. Eu preciso aprender. Não, não sei não. Carol, você tem bebê, menina, tem que saber. Tem que aprender. Olha só, aqui também tem um enfeite de passarinho, de beija-flor. Mas olha o que detalhe, Carol. Ficaram lindas as flores. Claro que nós, meninas, também estamos com as nossas asinhas. Também a gente fez uma estação de pinturas. Eu trouxe umas tinturas aqui. Eu trouxe meus glitters da MAC. Tá uma bagunça aqui, mas eu trouxe muito glitter. Porque criança ama glitter e eu amo glitter. Então... Agora, olha quem tá aqui, gente! Eu queria que eles fossem glitters. Gente, olha a camiseta dela. Ela vem em homenagens. Oi! Oi! Ah! Heather, eles te esqueceram! Você quer dizer suas notícias? Eu não lhe disse. Estou? Estou? Grávida. Grávida. Ah! Outro bebê! E aí, nós descobrimos no domingo. Oh, meu Deus! Ela vai descobrir segunda-feira o que que é. E aqui tem as florzinhas. E essa aqui é a varinha, né, Carol? Aham. Essa aqui ela fez uma florzinha com uma fita pra fazer uma varinha de condão. Não é lindo? Não é lindo, gente? Nossa, tá super legal, super relax. Eu tô deixando as crianças também se pintarem. Isso daqui é uma canetinha que você pode fazer no seu corpo, fazer a própria tatuagem no seu corpo e depois lave. Então, as crianças também estão se pintando. Tá super tranquilo, super relax e super divertido. Tá um dia lindo. O quintal aqui é grande, dá pra criançada correr. É muito, muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu acho que é uma ótima ideia. Se vocês quiserem algo específico de passo a passo, deixa aqui nos comentários. Eu convido ela, a gente faz um vídeo especial só de cada decoração, tá bom? Se vocês gostaram dessa ideia e acham que quer fazer pros seus filhos, também me conta aqui, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal